Pois não? Se eu dar mais uma chance pra nós Ih, só se me chamar de amarelo Chance pra quê? Pra nós cantar mais uma só Não, só mais uma A mãe tá esperando Atenção no auditório Dá uma chance ou não dá? Tá fraco Dá uma chance ou não dá? Graças a Deus Tá bom, toca a minha Filha, pode buscar os coisas Qual é a música que vocês vão querer cantar? Se divirta com essa suvaquenta Como é que eu não come? Eu se divirto com essa suvaquenta Só na caixa Eu vou buscar os coisas Busca lá, põe lá, põe lá Vai lá Meus olhos, cor de merda curdo Meus olhos, cor de merda curdo Meus olhos me fazem se sentir assim Seu cheiro de capim Seu cheiro de capim Os que me lembram animar assim Agora não Seu que é mais pior Se é teu subarco ou tua voz Eu sigo esse caminho no teu pé Os capos no seu tente já estão no fim O anjo que não me me fez Não dá pra mim Ou se fosse assim Eu se divido com esse ganhão Ok Vamos virar de lado O sol tão rojão Vamos lá Uh, papai Meus olhos, cor de merda curdo É que as parceiros fazem se sentir assim Meu cheiro de capim, meu seio, tipo de mim, lembra um animal assim Meu pai, o sonho é da cor, não percebe, fazem-me sentir assim Meu cheiro de capim, meu seio, tipo de mim, lembra um animal assim Meu pai, o sonho é da cor, não percebe, fazem-me sentir assim Eeeh, quem que mandou trazer isso aqui, hein, seu Leandro? Nós é um amigo, não é por isso, né? É muito amigo, eu desde pequenininho também, ele queria tocar na banda, só que não tem ainda Não deixaram? Só que nós começamos por baixo, eles falaram que nós tinha que começar por baixo Cada um comprou um baixo, daí não dava certo a banda Daí que falaram, tinha que ter guitarra, bateria E aí a mamãe tá boa Eles falaram, começa por baixo Então você falou, fica, tu sentado e não canta aí, pode ficar aí Obrigado, viu? Pode cair, pode cair Não pode cair, pode cair, vai Eu quero uma pizza É, vamos, vamos buscar um ragu? Vamos Vamos buscar um ragu bem rapidinho? Vamos lá, rapidinho Vamos lá, então Então, ah, que barbaridade É o fim dos tempos Rodaremos de já já Gol, batemos! Seu canário, alô! Pelo amor de Deus, lá foi ele de novo, a gente adorou Um espetáculo com os senhores animais de teta E o mais do tempo! Sonho na caixa! Vamos, vamos! Meus olhos, cor de merda, cor do meu porcê me fazem se sentir assim Seu cheiro de capi Fez o mal pra mim mesmo Não se for ser assim Eu se divirto com esse canhão Quando vir a filar O sol tá um rojão E o mais do tempo Meus olhos, cor de merda, cor do meu porcê me fazem se sentir assim Meu cheiro de capi Seus seios de fúdil me lembram animar assim Meus olhos, cor de merda, cor do meu porcê me fazem se sentir assim Meu cheiro de capi Seus seios de fúdil me lembram animar assim Meus olhos, cor de merda, cor do meu porcê me fazem se sentir assim Além de sentir assim Eu já venci o dia inteiro Escuta, você está sabendo que o Elvis morreu, né? O Elvis, ele morreu lá Mas aqui pra nós ele está vivo E ele veio com nós aqui hoje Onde é que ele está? Faz favor, Elvis Ah, não, não, não é ainda Não é agora Não mesmo? Não, deixa eu fazer um comercial antes Ele não chegou ainda Ah, é pra fazer um comercial Oi, diretor